Minha intenção é criar vídeos para o meu trabalho autoral como músico. Aí eu pergunto, esse curso é adequado para mim? Oi Pedro, tudo bem? A oficina Meu Primeiro Filme é indicado para quem não tem experiência no assunto, mas quer botar a mão na massa e produzir vídeos com os recursos que já tem. O meu papel aqui é te ensinar dicas práticas e técnicas básicas para você não se sentir perdido diante de tantos detalhes. Esse foi o meu primeiro filme Responde de hoje. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou curiosidade sobre oficina, escreve para a gente ou então acesse a nossa página no Facebook. É isso pessoal, beijos! Quer aprender a produzir seus próprios vídeos de um jeito prático, rápido e descomplicado? Então fique de olho! A nossa próxima oficina acontece no dia 15 de outubro no Jardim Digital, aqui no Rio de Janeiro. Inscreva-se!